E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com The Walking Dead Segundo episódio Laços que unem parte 2 Vamos lá mano, só deu merda no final do episódio passado Vamos lá Em meio a problemas crescentes, Javier lidera um grupo de refugiados Até a segurança de uma cidade próxima Vamos embora mano, iniciar episódio 2 Só deu merda no episódio 1 Quer dizer, no final deu merda Vamos ver Vamos ver o que vai dar nesse episódio Esse ele vai ser um pouquinho menor do que o episódio passado Opa, mais um flashback Mais um flashback de antes do surto Por favor, deixe-me fazer os pratos É o menos que eu posso fazer Eu estou caindo aqui Crascadores, limpa de pratos Sua família Além disso, se eles não estão limpa de forma correta David se torna um grande bebê Não, 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 não Deixa eu limpa Deixa eu limpa Não, não, não Eu insist Pegue esse esponj e você vai comer também É não um problema Eu tenho Não, eu sei que você não importa Mas eu não vou estar aqui por muito tempo Só Você sabe, eu tenho que Voltar um pouco Você está certo Eu não me importe Eu não me importe Mas David faz É isso? É isso? Talvez um pouco Talvez um pouco Na verdade, esquece que eu disse Eu não me importe Eu não me importe Isso não foi para mim Para... Não me importe Só para o que eu não me lembro Desculpe Desculpe Ele sempre fala De como eu não me lembro E então, quando eu estou aqui Ele acta como ele não me conhece É complicado Mas olha, ele te ama Você é seu brasil Ele tem um jeito estranho de mostrar Então, onde você acha que você irá? Não sei Com o que aconteceu? Eu estaria assustado se eu pudesse conseguir um trabalho de assistência para treinar t-ball Você vai chegar nas suas mãos Ah, aqui está a esperança Eu poderia usar um novo começo Eu provavelmente vou viajar por lá Você sabe? Ver o que está lá? Você quer me levar com você? Ei, mano Ih, tu é casada Bem, o que é David? O que é David? Cade Eu sei, eu sei Eu estou apenas brincando É só difícil dizer não para um novo começo Eu sempre quis ir para a Noruega Ver as luzes do norte Você estará jetando e eu ainda vou estar aqui Oh, Deus te abençoe Oh, Deus te abençoe Oh, shit, 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 shit Oh, shit, shit, shit That was David's army glass Diz que fui eu, mano Diz que fui eu, mano Just blame me Well, he'll buy it I'm the idiot fuck up, right? That's true Exactly Ah There you go See? Much better What was that noise? What was that noise? Guys? Beleza Hello? My CEO gave me that And unless you wanna dig up his fucking corpse He's not gonna give me another one Well, why don't we get an actual dishwasher? Oh, here we go again Then you won't be on my ass anytime there's a spot on a fork Excuse me? If we could even afford a dishwasher You're both overreacting, okay? It's not that big a crisis Stay out of this, Javi We don't see your ass for a year A year Then when your life goes to shit We're expected to drop everything and roll out the red carpet All for Prince Javi And now you're gonna start telling me how to talk to my wife? This isn't about him Really? He's the one standing right there Judging me for something he doesn't understand You don't know him like I do Always judging everyone Except himself You know what? You're right It's none of my business No It's not I'm sorry about the glass Really? It's fine It was an accident Don't worry, I can handle him He's just in a mood Trust me It won't last I'm not going to get worse 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 Help her! You gotta help her! Keep pressure on the wound Can you help her? What happened? Those fuckers got the drop on us What happened to her? She was shot They shot that little girl too Shot her in cold blood Mariana My sister What kind of animal does something like that? Tripp, I need you to go Now! Please! Jesus fucking Christ God, Umba Oh my god Oh my god Oh my god No exit wound Bullets in there Deep Gotta get it out to know how bad the damage is Please let me do something Gabe, I need to concentrate I know I can help I can handle this Just tell me what you do, I'll do it Go on Gabe Wait outside I'm not going anywhere Hey, this is not a debate I need you to clean the wound Eat the poor Okay That's good Kate I'm going to reach in and pull the bullet out I need you to keep the wound open as wide as possible Take both sides and pull Hard Okay Oh my god Oh my god You're doing great You're doing great You're doing great Oh my god Kate You're bleeding inside I have to get in there and stitch you up, okay? Okay I'm not going to lie to you It's going to hurt A lot Keep it open No matter what On three One Two Three Oh my god 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 We're almost there We're almost there Oh my god Oh my god Mano Que tenso, cara Alright That's the worst of it He can let go I'll finish stitching her up And then we should talk Ela desmaiou Caralho Ah, não Ela desmaiou, vai Até eu desmaiaria depois disso, cara Porra Caralho, mano Eu não sei se eu fiz a coisa certa em falar pro Gabe sair, mano Não Eu tenho feito ela tão confortável como posso Agora A coisa mais inteligente para ela é a rest Eu sei que ela parecia difícil quando ela perde a consciência Mas o corpo estava tentando proteger ela do trauma Obrigado Por salvar a sua vida Eu não sei o que eu teria feito se ela... Eu só estou feliz que ela pudesse estabilizar A pessoa que ela gostou de dar um favor de ela Ela não era mais Ela é muito forte, você pode ver que não queria deixar ela Sim Então quando ela vai estar na fronte de sua própria? Ela está bem Agora Mas ela ainda está morrendo dentro Eu não quero mentirar de você Caramba, mano Ah, obrigado pela honestidade Porra Vamos falar com o Trip O nosso furgão ficou, né? O furgão que a gente ia dar pra Clementine Ficou, né? Atrasado o áudio Ela sabe se cuidar Eu vou ver com a Kate Um avião? Será que funciona? Ficou em um avião Just like this To a baseball game In Arkansas once Lifetime ago Não funciona, não Tem uma garrafa d'água ali, mano É de alguém Não vou roubar, não Pera, pode pegar? Take free samples Ah, pode pegar Temos o toca-fita da Mariana Temos a água Tadinha da Mariana, mano Vamos vir pra cá, pra frente Examinar esse negócio aqui Eu vou estar examinando tudo É pra conter zumbi, né? É pra conter walkers Huertos Não é pra conter pessoas Então não parece muito filme mesmo Ei Você viu um filho vir aqui? Fique-se dessa maneira Sem dizer uma palavra Se eu fosse você Eu lhe daria um espaço Só meu advogado Um parente para outro Ele teve um dia de merda Ele teve um dia de merda Ele teve um dia muito ruim Eu não posso deixar ele sair de si Não agora Desculpe de ouvir isso Esse sangue Eu diria que ele não foi dele Sua cabeça Você tem que ficar forte Faz o que me importava Você sabe se o meu amigo Eu vi na mesma situação Eu lhe falaria como na perna Caramba, o moleque foi embora O Gabe Porra, Gabe Foi pra onde? Vamos sair, vai Ih, mano Eu não devia ter sido escroto com ele, mano Eu fui escroto com ele, eu não devia ter feito isso Eu vou dar o toca-fita pra ele Eu não mereço ter isso É claro que merece Eu quero ir para trás Tudo bem Cara Foi um erro meu Eu não sei por que você me fez sair Você é certo Eu deveria ter deixado você ficar Eu deveria ter dado você a chance Para provar você É muito tarde agora Eu estou terminando de se sentir assim Eu estou sentindo Eu estou sentindo Powerless Eu não posso ser um pequeno garoto Eu preciso ser um homem Justo como o meu pai Ele sabia o que os homens deveriam actuar Você já é homem Você já é homem, Gabe Eu não Mas pelo menos eu sei agora Da próxima vez Eu não vou sentar e assistir Tudo bem Eu vou fazer algo Eu tenho que Tudo bem, mano Ó, a Clementine voltou Caralho Caralho Os bandidos A Clementine voltou A mil por hora ali, hein Porra Eu pensei que ela não fosse frear É, eu errei, mano Eu devia ter deixado o garoto ajudar Caralho Caralho, mano Olha o que os caras Trouxeram no caminho Pô, foi esse cara Que matou a Mariana, mano Foi esse filho da puta Ele era um dos meninos no jardim São aqueles freaks Que sejam sejam A nova fronteira Eu gostaria que não tínhamos Terceiro de sair Mas, infelizmente Badger aqui diz Você atingiu o homem Ele diz Você atingiu Ele Isso pegou A maioria das nossas pessoas Eles atingiu primeiro Eles atingiu Minha filha Atingiu uma mulher Em cala Quanto dos meus amigos Mães morreram por causa de você, hein? Parece um monte de Ele disse, ela disse Sia para mim Mas, o que você quer? Uma desculpa? O que eu realmente quero É que meus amigos mortos Estão mais vivos Mas eu não acho Isso é muito mais É? Ele precisa vir conosco Respira à justiça Accepta o seu punição Men Eles têm que ter a lei Se não é melhor Que os animais Let's just talk This through It ain't so simple Fact of the matter is You stole from us You killed some of us Give it up now And get down here Cara Eu acho que eles precisam Um pouco Incentivo Não, o cara está vivo, mano Olha lá Aquele cara que eu bati no começo Parece que está vivo Crissy! Você ouviu ela? Eu vou te matar Uou! Você não me disse Que você tinha um hostage Você vai estar bem, baby Eu te amo, baby Eu estou bem, baby Just... Just give them What they want There's no reason This has to get ugly But we ain't leaving Without what we came for You hurt her And I'll hurt you Back worse Than you could ever imagine Big words The words Are just that Cara Cara Oh my God Get your ass down here Or I'll cut off the rest of them What the hell are you doing? Javi Please, man Just go with them You got to He'll kill Francine Nobody's giving in to them We should start shooting Mano No fucking way He'll kill Francine He might kill her anyway, Conrad We gotta risk it No, uh-uh No way We do not open fire while she's down there I'll be there It's cool I'm coming out I'm all yours I don't want that they kill a woman A mulher não tem nada a ver A mulher não tem nada a ver Com o problema E todo mundo tratou Todo mundo tratou Minha família bem Aqui nesse lugar Eu vou descer Eu não quero prejudicar ela, não Que pariu Talvez não seja a decisão correta Mas Porra, mano Ela não tem nada a ver Que isso, cara? Jesus Christ Come on I want to see him pay for what he did We got what we came for, Badger We had a deal You asked for me to come down And I did Yeah? Well, fuck the deal Caramba, Clementine What the fuck? Francine, run Mataram Francine Francine Oh, what the fuck? We don't have a go-ah hand No, fuck you Fuck the go-ah hand Ram the fucking gate Caralho, mano Mataram Francine, velho Não adiantou de nada eu descer, velho Jesus Christ Porque eles vão arrebentar o portão Caralho Puta merda, velho Sai Daqui Tar sem boca Tar sem boca Tar sem boca Caralho Caralho, mano Que que é isso aqui? Boa Salvei uma pessoa já Cara, que merda, mano Mataram Francine, cara Sacanagem, mano Fiz o que os caras pediram e mataram ela ainda Bobbie Game Let's just use this There's enough room for her E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos embora Cara Clementine fez merda galera E aí Porra mano que começo de episódio hein Pô vou falar uma coisa Eu acho que a Clementine fez merda cara Precisava ter atirado no cara Clementine Caralho Caralho Que merda velho Olha o rastro de destruição que deu cara A gente até tentou salvar Fazer o que os caras pediram Mas os caras vieram na intenção de destruir tudo mesmo Só tem filha da puta nesse jogo Caralho Caralho mano Oh Conrad Francine não merecia isso mano Ela merece Ela merece Ela merece Ela merece Ela não 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 merece Ela merece Ela merece Ela merece Ela merece Ela não merece Ela 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 merece Não dá tempo A Clementine foi falar com ele Talvez seja bom Eles tem a mesma idade E o Gabe é bobo E ela é esperta Então talvez dê certo A Clementine é louca E o Gabe é um idiota Então sei lá Águinha There you go Thirsty isn't good How's her forehead feel Ah Hot Hot It's probably sepsis Sooner we get to Richmond The better Caramba, mano. O que, mano? Ela queria morrer. Não faz sentido. Tá doida. Faz isso não. Ele tá bem. Eu posso fazer isso. Você sabe que eu vou estar lá para ele. Eu sei. Mas é legal ouvir. Ei, caralho. Tadinha Clementine. Perdeu os pais muito cedo. Clementine não tem como saber. O que que tá acontecendo? Então, o que tá acontecendo? Bem, nós temos um monte de carros clogando a camada. Muitos para viajar. Nós precisamos mudar alguns deles fora da caminho. Ei, eu vim também. Eu vou ficar com Cate e guarda-se. Fala com a gente se alguma coisa acontece. É extremamente conveniente que a camada é bloqueada assim. Não conveniente se você me perguntar. Tô louco. Ainda bem que a gente tem a Clementine, né? Hum... Dá para falar aqui? Vamos falar com a Eleanor. Como está a Kate? Ela está aguentando. Estamos quase lá. Deixa eu saber se alguma coisa muda. Eu vou. Beleza, né? Hum... Vamos dar uma olhada em volta primeiro. Vamos falar com os personagens antes de empurrar o carro. Porta da garagem. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir, vai. Olha! Eita porra! Chave inglesa. Beleza! Olha! A gente pode usar esse guincho aqui. Primeiro eu vou falar com os personagens. Depois eu uso o guincho. Cadê a Clementine? Ela veio para cá. Cadê a Clementine, mano? Ah, o Gabe está aqui. Deixa eu ver o que tem no porta-malas aqui. Ó! Cabo de bateria. Vamos falar com ele. E aí, Gabe? E aí, Gabe? E aí, Clementine? E aí, Clementine? O que está acontecendo? É. Eu tinha um amigo. Ele tinha uma esposa, um filho. Ele era realmente protetivo. É, mano. É, ela está meio certa, Clementine. Não tem como esquecer do Kenny, do que aconteceu com a família. Você está bem? Não, cara. Eu não estou bem. Eu sei. Vamos acabar com isso e ir para o Richmond. É, mano. O Conrad vai ficar bem, vai. O tempo vai passar e ele vai ficar bem. Vamos tentar empurrar o carro sem o guincho? Acho que não dá, mas vamos tentar. Está sem rodas. Hum, sem rodas. Vamos tentar empurrar na mão, vai. Não. Não. Sem rodas não vai, não. Vamos ter que usar o guincho que a gente achou aqui. Aê. Vamos usar aqui. Nós precisamos poderá-lo de alguma forma. Ah, os cabos da bateria, né, porra, que a gente tem aqui, ó. Eu já achei os cabos. Eu já achei os cabos. Eu sei explorar. Pronto. Agora é só ligar a bateria ali com a chave inglesa. Já foi? Beleza. Nossa, barulho! Eu acho que estamos acabados. Aê. 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 Nossa, tem muito zumbi ali embaixo, cara. Eu não sei que eu gostei da arte. Great! Isso é incrível! O que nós vamos fazer? Calma-se. Calma-se? Eu não vou calma-se. Eleanor está lá em cima agora. Nós não iria estar aqui mesmo se não fosse para você. Isso não é verdade! Calma-se, Conrad. Stop! Tem alguém lá. O que? Onde? Tem um cara lá em cima. Todo mundo descanso. Espera, isso tudo é um buraco? Tenha sua cabeça. O cara poderia ter um rifle. Eu não sei sobre o resto de você, mas eu gostaria de manter minha espada intacta. Quem seja que você esteja lá lá, nós não queremos nenhum problema, ok? O que? Ele morreu. A legenda está errada. A legenda está bem errada. Caramba, quem é esse cara lá em cima, mano? E aí, amigo? Quem é lá em cima? Cadê você, irmão? Oh! Vamos lá. Para economizar nos zumbis, eles botaram uns zumbis bem mal feitinhos de CGI. Mas eu entendo, eu entendo, eu entendo. Para o gráfico ficar mais bonitinho, eles tiveram que fazer isso. Olha o cara aqui. E aí, irmão? E aí, brother? Eu vou precisar de você para vir para mim, lentamente. Ih, mano. Você me ouve? É só uma roupa. É uma roupa com... Caralho, enganou a gente, filho da puta. Enganou. Ih, mano. Tudo bem. Você me ouve? Eu só quero ter uma palavra. Coloque a arma. Isso não seria muito inteligente para mim, seria? Você, os dois caras lá, os filhos, as mulheres no carro. Eu vi que você dividiu. Eu ouvi esse pequeno argumento agora. Os seus amigos lá lá não vão me atingir, certo? Cara... E tal... Talvez ataque. Como assim? Como assim? Olha, cara. Eu não sei o que você... Não se move. Caralho, Clementine. Clementine é o Rambo, mano. Clementine é sensacional. Ela é o melhor personagem dessa temporada. Embora o foco seja a família do Javi. Bem, ele é um deles? Não, ele... Ei, cara. O que você quer dizer, eles? Quem é eles? Você sabe o que eu estou falando. A nova fronteira. Não. Não, eu não estou com esses caras. Você tem isso de volta. Javi, esse cara está cheio de maldita. Você quer me deixar falar? Ele não está com ele. Eu não estou com ele. Eu posso confiar em qualquer coisa que você diz. Eu chamo ele uma hunch, mas eu não acho que ele está com esses caras. Dizem você. Como nós sabemos para certeza? É a verdade. Ele não tem marca. Ele não é um deles, não. Ih, a nova fronteira tomou conta de Richmond. O que você disse? O que você disse? O que você disse? O novo fronteira? Eles pegaram em Richmond? Não diga que você não sabia isso. O que você disse? Oh, Deus. Eleanor e Kate. Eles estão indo indo ao meio dos caras. Caralho Eu poderia levar vocês lá. E eu sei que todos estão tendo problemas de confiança hoje. Mas talvez você pudesse reduzir essas armas primeiro. Se reduzir do meu ass, nós vamos te ligar e garantir que a sua história se veja. Isso realmente não é necessário. Eu não sei. Ele está desarmado. Vamos confiar... Eu vou confiar nele porque ele está desarmado e... Ele podia ter me matado, não matou. E a Clementine parece que está tranquila perto dele. Pronto? Aqui. Ei, o que chamamos de você? Desculpe, esqueci de me apresentar. É o Paulo, mas meus amigos me chamam Jesus. Ah, o Jesus, porra, das HQs. É o Jesus. Agora que eu me liguei. Demorei. Ele estava na série também, no The Walking Dead. Mataram ele de uma maneira escrota e burra. Mas eu me lembro do personagem. Ó, flashback da Clementine. Ó a Clementine e o bebê. Nós podemos escutar aqui. Clementine e o AJ. Não se preocupe. Vai estar bem. Pá. Porra, mas se arrombar a porta vai ser... Difícil ficar segura, né Clementine? Vai ter que empurrar o armário. Oh, come on. Vai, 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 empurra. Não, não chora. Não, não chora. Não chora, AJ. Não chora, AJ. Ele entendeu que é pra ficar quietinho. Ele entendeu que é pra ficar quietinho. Ah, mano, vai. Tá que pariu. É, caralho, porra. É, caralho, porra. Começou a chorar de novo. É, caralho, porra. É, caralho, porra. É, caralho. É, caralho. Vocês moram aqui? Você parece meio jovem para ser a mãe. O que você é, 13? É, caralho. Você é uma criança mesmo. Eu sabia os pais. Mas eles estão agora. Eu sou o que ele tem. Então ele é caralho e feliz. Ele tem alguém que se escuta por ele. Não há muito de isso mais. Nós estávamos lá escutando. Não há nada fora do ordinário. E então... Chaos e... Caralho. Menos de um minuto. Esses diabos são lentos. Mas, caralho. Quando há suficiente deles. Eu me separou de outros. Deus. Espero que eles conseguem. Eu pensamos que estávamos prontos para qualquer coisa. Mas eles estavam todos por nós antes que vimos. O que você estávamos escutando? Gas? Vá? Algumas suprimentos que pudemos encontrar, realmente. Certo, como é que não era valido. Minhas pessoas provavelmente estão no encontro até agora. O que tem mais de elas, pelo menos. Por favor, eu sou Ava. E o meu grupo? Nós nos chamamos... A Novo Frontier. Ah! Então foi aí que a Clementine encontrou eles. Ele está hungry. Ei! Por que você não vem comigo? Conhece as minhas pessoas? Não. Nós temos comida. Blankets. Bottle de água. Vamos lá. O diner é para mim. Eu sou a você. Eu sou a você. Os grupos não realmente não é meu negócio. Nenhuma mulher é uma isla. Tenha a sua forma. Mas você me fez um sólido aqui. Eu não vou esquecer a próxima vez que nos passamos. Não há a próxima vez. Vamos ver. O mundo funciona de maneira misteriosa. Eu não vou para esse grupo não, mano. Eu já sei o que ele... Pera, mas isso é um flashback. Será que eu deveria ter aceitado? Só para ver como é que a história anda. Caramba, o bebezinho estava doente, o AJ. Eu preciso falar com você. Quanto? Olha, eu deveria ter falado com isso antes. Mas não havia tempo correto. É sobre a fronteira nova. Eu... Eu conheci eles antes. O que você quer dizer, conheci eles? Eu sou um deles. Eu deveria ter falado com você mais rápido. Eu deveria ter falado com isso. 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 Por que você não me disse? Depois do que eles fizeram com a família. Eu não me pedi para você me desculpar. Mas você tem que entender. Eu não tinha ninguém. Eu tinha ninguém. Eu estava semelhança. E eu pensei que eu não perguntei eles. Mas eles eram muito persuasivos. Caralho, a Clementine tem a marca também, mano. Ela fez parte do grupo dos caras. Será que a Clementine fez coisas ruins? Foi um erro. E assim não estava falando com você sobre isso. Eles mataram a Mariana. Só 10 anos. Como eu disse, eu não perguntei por sua desculpação. Eu só precisava explicar. Porque se eles realmente estão em controle em Richmond, eu não posso deixar eles me ver. Eu simplesmente não posso. Então, quando chegamos ao outro lado desse túnel, eu estou deixando. Você está planejando nos juntando? Qualquer coisa? Oh, olha. Que tudo é variado. Você está ouvindo disso? Ida! Ele vem da lá. Você não vê nada? Não dá pra ver... Criário! Um monte... Caralho! Eles estão em todo lugar. Caralho! Eles estão. Não, vai quebrar a lanterna, velho! Javi, ajuda! Nossa, cara! Ô, louco! Caralho, Jesus! Porra! Não! F***, estão em todos os lugares! Confira-me, Conrad! Agora, todo walker na f***, vai estar indo aqui! C'mon, segui-me! Caralho, Conrad já tirou, velho! Agora f***! Ah, o que a f***? Ninguém nunca mencionou um treinamento no caminho. Você tem que encontrar um caminho ao redor, ou nós estamos f***, dentro. Talvez nós possamos apenas passar. Bem, está aberta? Acho que abre, hein? Eu tenho isso! Vamos lá! O dia-lhe está em frente! Obrigado de Deus! Vamos lá! Não, não tem que ter os walkers seguindo-nos. Javi e eu irá bloquear a porta. Vocês vão para frente e asegurá-se que está claro. F***, rápido! Vamos lá! Ele está em frente. Ele está aqui. Pegue a porta aberta até que eu possa encontrar algo para barricadar-se. Certo! Ah, c***! Eu vou ter que cortar essa coisa. F***! Eles estão quase aqui! Javi! Eu não posso... Tem demais! Ajuda! Cuidado, Guru! Agora! Ok, vamos lá. Nós temos que... Oh, o que a f***? O que é essa arma, garota? Você também é cowboy. O que você está fazendo? Eu ouvi você também. Você acha que eu sou estúpido? Acabar a sua pequena história. Agora! Nós... Nós temos que continuar movendo. Você precisa falar. Coloque a arma abaixo, Conrad. Não até que ela se acolhe em sua cama. Ah, mano. Ele viu que ela é... O que? Eu f*** eu sabia. Você é um deles? Você é tão certo. Você é tão certo. O que outra f*** você colocou na nossa criação? Ah? Não é incrível. Ela tem um direito aos segredos, como você tem um direito aos seus. Segredos não é o ponto. Você perdeu a maior imagem, filho. Não você vê? Nós trazemos ela para Richmond. Eles nos darão o que queriam. Médicos para Kate. Ela é a nossa barriga. Eles não vão barrigar com você. Você não conhece elas. Eu não conhece até que nós tentamos. Ela não é uma barriga. Ela é uma amiga. Ela é uma amiga. Oh. Eu tenho certeza que depois de menos de um dia, você dois são sólidos. Não há chance em hell. Seria? É a nossa melhor opção e você sabe. É a nossa única opção. É a única opção. Eu não quero matar o Conrad, velho. Eu não quero matar o Conrad. Eu não quero matar o Conrad. Eu não quero matar o Conrad. Você é um coúrdo. Um coúrdo. Um coúrdo. Javi, como? Como você poderia? Eu não poderia matar o cara. Eu poderia apenas matá-lo, Gabriel. Você tem que entender. Eu entendo bem. Tudo bem. Pense o que você quiser. Nós vamos. Se você realmente quer a Clem viver, faça isso meu caminho. Ainda dá pra... A Clementine ainda tem jeito. Eu acho que o Conrad ia morrer se eu atirasse nele. Eu não queria matar o Conrad, velho. Acho que ele não merecia morrer. Porque ele descobriu a verdade sobre a Clementine, tá ligado? Por que o diabo ele tem uma arma contra o Clementine? Você quer dizer-lhe ou eu? De nada. Por que tem uma arma na aquela garota? Sem razão. Ele está desagindo, é tudo. Como eu estou. Se você só tomar um desagir aqui... Ela é o novo fronteiro. Ela já está todo o tempo. Eles vão estar muito felizes ver ela novamente. Eu vou colocar dinheiro nisso. Ele não está errado. Isso poderia ser útil. Mas agora nós precisamos encontrar a Cate e Eleanor. Você está certo. Vamos sair. No momento, eu acho que foi a melhor decisão. Desse jeito, ninguém morreu. Nem ela morreu, nem o... Desse jeito, ninguém morre. Tipo... As portas estão assim. Se as pessoas estão aqui, é onde eles acabaram. Eu acho que se eu tivesse matado a Clementine, o Conrad... Estão tão quietos. Eu pensava que havia uma nova fronteira, marchando nas ruas e tal. O Tripia vai ficar puto. Próximando no walkers, ou... Qualquer coisa que eles fazem. Não se torne demais. Eles podem estar assistindo. Ei, tem gente para lá, mano. Tomara que a Clementine não odeie a gente. O carro da... Aquele é o carro da... Aquele é o carro da Cate e da... Cate? Cate, você me ouve? Cate, fale comigo. Diga algo. Jovem? Sim. Eu poderia realmente usar algo para tirar o dinheiro. Já me deu um susto do caralho. Oh, Jesus Christ! Você me assustou. Cate! Você... Você está bem? Vem cá. Eu vou levar eles na conversa, mano. Eu vou levar eles na porta da frente e pedimos para o melhor. Isso significa que nós estamos fazendo isso de minha forma? Isso pode, mas então nós estamos claros. Você seguiu minha liderança até que nossos pessoas estão segredos. Entendeu? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Nova Richmond. Isso é um erro. Ah, boa ideia. Pode deixar. Vamos lá. Estamos lá. Jesus, tem uma possibilidade de que isso não vai nos vamos. Se você quiser ficar atrás, eu não te preocupo. Ei! Essa é a parte que eu estava indo. Ei! Oh, cara ali! Você de novo? Você deve ter algum tipo de desejo de morte. Ela precisa de ajuda médica. E você tem uma das nossas pessoas. Sim. Qual é o ponto? Desculpe por isso, Clem. Clemente? Quanto tempo foi? Não há muito tempo. Ela tem você misturado com tudo isso? Quem é ela para você? Não parece que ela está aqui por escolha, então... É a nossa amiga. Ela é nossa amiga. O que significa que o que estamos fazendo agora não está bem comigo. Mas se não pudermos entrar nessas portas, Cade vai morrer. Tudo bem. Você tem minha atenção. Mas eu ia mentir se eu disser que eu estava convidado. O que você quer fazer? Pegar o boss. Ele vai querer ver isso. Agora todos vocês. Abaixem suas armas. Não há chance. Talvez seja uma boa ideia de jogar aqui. Pelo menos para agora. Você colocá-lo abaixo. Eu vejo isso como uma expressão de boa fé. Beleza e fácil. Ou seja, isso vai acabar mal. Todos, colocá-lo abaixo. Abaixa, velho. Ele tem automática. Eu acho que você estava sério sobre isso. Depois de tudo. Os caras estão de AK-47, mano. Ele é burríssimo tiroteio. O que o diabo está acontecendo aqui? Eles disseram que não estavam aqui para matar ninguém, então eu estava tentando ver se eles... Oh meu Deus... O diabo? O diabo? O diabo? Puta merda, velho Aí sim, cara Agora ficou interessante Caralho, mano Que episódio foda Como você lidou com a discussão entre David e Kate Ah Eu fiquei fora disso, né Não me meti Ah Como você tratou da nova fronteira os portões de Prescott Ah, a maioria se Caralho, a maioria abriu Fogo, caralho Porra Eu tentei me render, vai Tentar se render Melhor, o problema era meu Mas a Francine acho que morre De qualquer jeito Beleza, a gente confiou em Jesus Esse foi bom Você confiou em Jesus? Sim Confio em Jesus Como você lidou com a ameaça Conrad Caramba, mano A maioria das pessoas matou o Conrad mesmo A maioria só se livrou do cara assim na hora Pau, matou o cara Impressionante, velho Eu acho que não vale a pena matar o cara Não vale a pena não Sinceramente Eu ainda acho que entregar a Clementine é melhor Pra não morrer ninguém, tá ligado? A gente se rendeu às exigências do cara no portão Isso também acho que é a decisão correta O pessoal tá... É, mano Não tem nenhuma escolha que eu me arrependo De ter feito aqui Talvez no portão lá com a Francine Eu teria ido mais longe Não teria me entregue de cara, tá ligado? Bom, é isso, cara Esse foi o episódio 2, galera Esse foi o episódio 2 Próximo episódio Acima da lei Episódio 3 Bom, a gente se vê no próximo episódio então, galera Beleza? Então, falou! Falou!